Pois não, deputado... Gostaria também, senhor presidente. Próximo a usar a palavra o deputado Arnaldo Faria de Sá na Comunicações Parlamentares. Alô? Falo relativamente à projeção do turismo mundial para a próxima década e o projeto de lei sobre o calendário escolar. Eu apresentei, senhor presidente, o projeto de lei 4987-09 que fixa o início do ano coletivo brasileiro no primeiro dia 8 após o Carnaval. Quer dizer que Santa Catarina já adotou, a partir deste ano, as aulas iniciam após o Carnaval. Foi um grande avanço, valorizando os restaurantes, hotelaria, os garçons e o turismo de um modo geral. Quer dizer que toda vez que o turista chega em uma cidade, ele deve ser bem recebido, que ele vem trazer recursos, trazer renda, manter o trabalho e, acima de tudo, ajudar o comércio e a indústria. O presidente, o presidente, muito obrigado.